mas você não liga muito pra futebol pelo jeito né Mítico, tá cagando essa é Paulino é mais fácil não ligar pra futebol porque como eu falei, chegou um momento na minha vida que eu vi o meu irmão chorando e brigando com a TV e o caralho, eu falei, ah não acho que eu não quero isso pra mim não mano, desde moleque eu já percebi que tipo, não vai me levar a nada, se eu não tivesse essa paixão que vocês tem, eu não tenho, eu falei, ah foda-se, o Murilo também não liga muito né não, não ligo muito não e deve ser engraçado pra quem gosta tipo, mano, como assim você não gosta você é idiota, o bagulho é da hora porque é um entretenimento do caralho futebol é que não gosta não é que eu não gosto, eu entendo um pouquinho mas não sei, tipo quem gosta de futebol lembra muito as datas pô, e aqui em 2013 o chute do fulano mano, sei lá o que vocês estão falando mas vamos que vamos eu tenho um amigo santista que ele é assim, ele lembra de todas as datas de jogadas tem todas as camisas, tem tudo é, jogadas, não sei o que jogadas, você fez o gol você fala que você não liga pra futebol mas você é apaixonado pelo Vampeta sou Vampeta pra mim é maravilhoso sabe que eu conheci ele, eu gravei um piloto nem sei se vai virar mas enfim, gravamos um piloto junto com o Vampeta e eu falei, pô, como é que deve ser o Vampeta? deve ser um cara incrível, já imaginava né aí tinha uma os roteiristas estavam reunidos na sala com o diretor porque tinha um roteiro pra seguir lá e tal e meio que era um cara apresentando e eu e o Vampeta eram meio que os comentaristas era pra gente falar bosta né só que tinha umas paradas roteirizadas aí os caras tentando me explicar lá e eu meio que vendo as piadas não tava né, não tem nada a ver mas acho que é mais fácil de tá solto né e no flow né no flowzinho mas sem os 20% 25 caralho 25 aí tal aí chegou o Vampeta eu já tava lá os caras me explicaram tudo eu falei, beleza, vamos fazer chegou o Vampeta aí os caras viram ó, aqui o roteiro você leu o roteiro, Vampeta? ele, roteiro? ele falou, cara só me fala o que eu tenho que fazer eu tenho que eu sou repórter ou comentarista eu pergunto ou eu fico comentando ele falou, não aquele mesmo roteiro ele falou, irmão quem usa isso aqui é Antônio Fagundes ele falou, não é certo, mano o cara meteu dessa ele falou, mano, eu não sei eu falei, o Vampeta é o seguinte o Rudi Landuti apresenta e nós dois só ficamos comentando bosta resumindo é isso ele falou, ah, então beleza é o que eu sei fazer o cara que desceu a rampa do Planalto é que eu não entendo o cara foi contratado por ser o Vampeta você quer roteirizar o Vampeta? não tem como não tem como não sabe nem ler, né? fora esse amor pelo Vampeta de vocês que com certeza tem mais do que isso sim